eita grandona olha só galera de manhã cedo aqui a galera já curtindo o morro da sabiaguaba olha só é uma das atrações aqui bacana é isso ai galera e ali tem um complexo ambiental que eu já filmei lá comenta ai se teria coragem é bom de tardezinha só vem o pôr do sol lá em cima lá de cima você vê ali todinha a paisagem é muito bacana viu olha só já tem um pouquinho para fortalecer as portas para você subir é muito bacana é eu já fui por cima do morro eu estou agudindo lá por dentro que é que é que é uma estrutura de coquientar só a vida é história só é ver só a vida é história é a história da manhã entendeu é isso ai ó lá na frente pega a praia do futuro a avenida de ovinho né e aí e aí 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 A minha direita precisa dar acesso a viadonas viu, dar acesso a viaduras também. Eu vou entrar aqui a direita pra mostrar um pouco da praia também né, que é a praia ali da Sabiagaba. Eu estou lá na frente. A maré está feita, está bem na frente. O pneu está cheinho viu galera, eu acho bom eu secar o pneu, que é bom ver a boca. É, sempre dá aquela rapiadazinha. Bom, quem já andou por aí, comenta viu, quem já andou por aqui né, pela Sabiagaba. Lá no outro lado, tem uma área que é protegida, que é aonde o pessoal guarda os ovos né. Os ovos das tartarugas, entendeu. É isso aí, vamos ver se consegui até a ver. A maré está cheia galera, eu vou só completar aqui o vídeo. É isso aí galera, aqui é o praia da Sabiagaba né, pra quem gosta da praia. E o outro lado, por lá tem o rio né, que dá acesso ao rio da Sabiagaba. Olha só, indo direto, vai bater na praia da Confeco, né, Porto das Dunas, com a maré seca né. Bem bacana ó, olha só. Não é, muito bacana aqui. Olha só. Cuidado, aqui é perigoso pra banho viu. Aqui é um pouco perigoso pra banho. Praia da Sabiagaba. Aqui ó assim ó. Climei essa praia da Sabiagaba. Muito perigoso viu aqui. Tem pedra. Se não tiver armonha, não entre não, que é perigoso. Entendeu? É isso aí galera, vou ficando por aqui. Valdar XRE, mostrando aí o nosso Ceará. E tamo junto. Fala galera, Valdar XRE galera, mostrando um pouco aqui do Complexo Ambiental Gastronômico da Sabiagaba. Olha só que paisagem linda né. Olha só que maravilha. Aqui é o Rio Cocó né. Complexo Ambiental Gastronômico. Lembrando que só abre a partir das 10 horas viu, da manhã. Abre aí a partir das 10 horas da manhã. Muita gente aí vendo aí o paisagem né. De tardezinha aqui é bem bacana viu. Olha só galera, aquele morro ali né. O morro da Sabiagaba. Uma lua aí para... O morro da Sabiagaba. A galera sobe lá em cima, tira foto né. Os crentes vão muito pra lá também, orar e tudo. Muito bacana ó. Olha só. Olha só galera. Complexo Ambiental Gastronômico da Sabiagaba. A galera aí já tá se ajeitando aí né. Pra abrir, pra receber aí ao público. Já tem muita gente já esperando. Muita gente para pra ver viu. Bem bacana aqui. Complexo Ambiental Gastronômico da Sabiagaba. É isso aí. Aquele alô aí para... Aquele alô aí para todos que acompanham o Carnaval da XRE né. Toda a galera aí de Manaus, Belém, Recife. João Pessoa, Mamaguabe, Rio Tintas. Rondônia, um alô aí para a galera de Rondônia. Galera de Belém, Manaus. Muito vento aqui. Pela manhã já são 9h34 viu. E é isso aí. Aqui é um lugar muito bacana né. Pra galera vir, curtir. Agora, eu particularmente galera, eu achei os preços um pouco exagerados. Eu adoraria de tudo. É. E aí, show de bola. Complexo Ambiental Gastronômico da Sabiagaba. É isso aí galera, olha só. Olha só a croazinha no meio né, ali ó. Ali é a ponte né, sobre o rio Cocó. Aqui é a C010 né. E o clima todinho é esse ó. Viu? C010. Bem bacana né. E é muito legal. Olha só. Acaba para subir lá em cima viu. Bem complicado. Galera, eu já subi ó. Indo lá por cima. Eu pego ali. Por cima do morro. Viu? E desço lá. E subo lá. Por cima do morro. Mas é proibido viu. É isso aí galera. Aí já lá no encontro do rio Comar. Já tem um passeuzinho de barco viu. E já vem até aqui ó. Passeu de barco. Bem bacana. Né? Muito bacana mesmo. Embaixo galera. Embaixo é só os quiosques né. É. Embaixo tem aí os quiosques e tal. Vamos ver aqui pra ver. Vamos ver aqui pra ver. Searense fala ruim demais viu. Searense é foda. É isso aí galera. Muito bacana viu. Eu vou mostrar um pouco mais lá embaixo. É isso aí galera. Eu vou encerrando por aqui o vídeo. Que só pode entrar a partir das 10 horas né. Tem a correntezinha aí. É muito. Eu achei esse muito paia. No caso eu tenho que esperar até 10 horas. Era só pra completar o vídeo né. Mas. Era só pra completar o vídeo aqui. E o cara não liberou. Só pra mostrar um pouco lá embaixo. Né. É muita coisa. Galera. Eu não gostei nem um pingo. Dado. Das coisas. Que é muito caro aqui viu. Aqui é lugar mesmo. Só pra quem tem dinheiro. Só pra turista mesmo. Quem tem dinheiro viu. Pessoal exagera muito. Mas é um lugar muito bacana ó. Né. É um lugar bacana e tudo. Show de bola viu. É isso aí. Valdar XRE. Mostrando aí o nosso Ceará. E tamo junto. Conhecendo aí. O nosso Ceará. Olha só. XRE aí. E tamo junto. E aí. Boa noite.